Vai começar O movimento das amigas Vai começar O movimento das amigas Chama no movimento da tropa das malvedinhas Vai Implente o movimento da tropa das malvedinhas Chamando aquecimento da tropa das malvedinhas Agachando e subindo Agachando e subindo Agachando e subiu Sobe, desce, trava e quica Ela era a ciúma, bebê Que batidinha, Sally Tu tá tapado, tu tá tapado das malvedinhas Tu tá tapado, malvedade do seu beat moment Vai começar Vai, 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 vai começar Vai começar, vai começar O movimento das amigas vai começar Vai, 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 vai começar Vai começar o movimento das amigas Chama no movimento da tropa das malvedinhas Vai Da tropa das malvedinhas Chamando aquecimento da tropa das malvedinhas Agachando e subindo Agachando e subindo Agachou Subiu Sobe, desce, trava e kikam 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 Kikam